Pouco, boa noite. Então, receitinha pra janta de hoje, ó. Tomate, cebola, alho, mostarda, molho inglês, alface, tomate, filé de peito em tiras, certo? Então, vou refogar aqui, ó. Manteiga, cebola e alho. Então, vou refogar as tiras de frango, receitinha rápida, acompanhamento com pão, cuscuz, arroz, o que você preferir. Então, gente, vamos refogar aqui a cebola e o alho. Então, a janta de hoje da minha Juquinha, enquanto ela tá deitadinha ali, vai ser filé de frango em tiras, refogado ou de molho aqui no limão, correto? De molho aqui no limão, que tá dentro de sal. Pra acompanhar alface com tomate. E esse é o molho que eu sempre uso nas minhas receitas, né? Aqui tem tomate em tiras também, cebolas em tiras e alhos em tiras. Aqui no molho, no molho inglês, na mostarda e uma pitadinha de sal também. Esse é o molho que eu finalizo sempre as minhas receitas. Então, vem com a filé estourada. Agora, nós vamos acrescentar o frango em tiras. Tá direitinho pra vocês verem. Eu não coloco osso, mas a Juquinha gosta de pedir pra eu colocar. Mas, eu sempre só coloco as tiras. Deixa rechear aí, pra depois a gente colocar o molho. Então, gente, pra não demorar muito a receita, eu tô começando a aprender. Essa receita eu vou colocar no canal do YouTube, tá bom? É o tempero da chilinha estourada. Então, vamos acrescentar o molho, né? Que é o que faz toda a diferença no meu tempero, né? Olha. Vamos colocar o molho. Colocar o molho. E espalha os tomates e as cebolas. E finalizo usando o orégano. Agora, é só deixar 20 minutos. Vai sempre observando. Esse... Essa é a minha receita. É a receita da chilinha estourada. É o frango em tiras. Com molho em inglês, mostarda, alhos e cebola. 20 minutos. Eu volto e mostro como ficou pra vocês. E aí, eu vou fazer isso. 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 Obrigado.